Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, trazendo mais uma gameplay Do nosso amigão, do Francis, galera Hoje vai ser a última missão Que vai ser essa aqui, que ele tá com a professora, ó Vai pro lado do trampolim ali, né? Beleza Ah, a professora tá ali embaixo, ó Tá de boa ali, ó, computadorzinho dela Ó o salto dele, o bicho é bom mesmo, hein Boa, meu querido, gostei Pô, eles tão fazendo umas animações meio diferentes, né? Pro jogo agora Gostei, ó Legal, querido Agora, onde tá teu cartão de crédito? Eu preciso fazer umas comprinhas Olha ele, ó, todo apaixonado Ah, está na minha carteira, lá em cima Bom saber, cara, bom saber Obrigado por me avisar, viu? Essa informação vai ser muito útil pra mim E aí apareceu ali embaixo o objetivo do jogo, ó Tem que trollar esse salto que ele faz da piscina, galera Tem que trollar esse salto aí Eu conhecendo bem esse jogo, como eu conheço Eu tô achando que a gente vai ter, sei lá, botar cimento lá na piscina Pra ele bater de cabeça no cimento Alguma coisa assim, né? Não sei, ou talvez congelar Vai ser algo desse jeito Vamos aproveitar que ele tá lá fora, galera E vamos dar uma olhadinha aqui dentro, ó Tem alguma coisa A professora, ela tava lá nos fundos Eu não sei se ela vai estar aqui, né? Geralmente aparece ela, tipo, na cutscene do jogo No comecinho, depois no final Ó, naquela cadeira ali que ela tava Agora ela não está mais Beleza, beleza Vamos fazer o seguinte, galera Vamos lá A gente tem que procurar o cartão de crédito do Francis Que ele falou que tava aqui em cima Talvez vai ser útil pra alguma coisa Não sei se eu tenho que fazer com que a professora Não consiga fazer as compras dela, né? Pode ser isso Salinha de academia, beleza Aqui tem um quarto, galera E tudo que é mais valioso ele deixa aqui, ó É esse, daí tem o outro aqui, ó Ah, ó, que beleza que eu achei aqui já, ó Tem uma telinha ali com o papel de parede do jogo Ó o cartão de crédito dele aqui, ó Que beleza Aí dá pra usar no computador? Senha Ah, eu preciso digitar a senha Um, dois, três, quatro Essa é a senha mais fácil do mundo Será que é essa? Não Ih, só tem três tentativas Daí eu acho que eu falo a missão, talvez Ou não Ou eu bloqueio o cartão E aí é isso que eu tenho que fazer Pode ser isso também, né? Tá, mas antes de sair bloqueio no cartão Vamos dar mais uma olhada pela casa, ó Tem um balde aqui Bem diferente esse balde aqui, hein Vê o que é Isso aqui é detergente É, são entes diferentes Esse aqui eu não tinha visto antes, não Tá, beleza Vamos então continuar, galera Uh, ele tá vindo Ele vai sair desse lado aqui, ó Deixa eu sair pra lá Então eu vou pra fora Eu vou lá na piscina Eu vou dar a volta na casa Dá pra ir por dentro até, né? Como ele tá ali em cima agora E eu vou por aqui, então Ó, tem um negócio brilhando aqui, ó O que é isso aqui? Ah, mas não dá pra pegar, galera São livros, né? Mas Deve ser tipo livro genérico, assim Não dá pra fazer nada com ele Só decorativo, né? E tem um lugar que eu nunca vou nesse jogo Que é aqui, ó Aqui embaixo eu nunca vou, galera E geralmente nunca tem nada da missão aqui também, né? Diferente da professora Que no porão dela sempre tem um monte de coisa pra fazer Tem itens importantes Cadê ele? Acho que ele tá lá em cima ainda Tá, beleza Nada demais Aqui, vamos lá pra trás, então Martelão, não... Não quer demais a gente andar com martelo? É sempre útil? Ou o salto dele é aqui, galera, ó? Nossa, eu passo por dentro aqui da... Da escada Eu queria dar um salto também Tá, eu não posso entrar na piscina Olha, ele tá malhando lá, ó Bonitão lá, ó Tá lá em cima Tá, vamos entrar ali no depósito, galera Vamos ver o que tem ali Não tem nada, né? Só tem as ferramentas de sempre mesmo Beleza, vamos continuar procurando, então Tá, o vizinho Eu tô querendo tentar entender onde é que ele tá Ele saiu, beleza Ele saiu da casa Então vai dar pra gente olhar um pouquinho melhor aqui em cima Ok Aqui tem um negócio aqui, ó Ah, o diário do vizinho Tem um cartão O que tem nesse cartão aqui? Ué? Tem dois cartões de crédito? Ele tem dois? 5, 4, 7, 2 Nossa, por que ele tem tanto cartão? Ó, as senhas ali, galera Mas daí qual que é qual, né? Bicho, eu vou ter que tentar a senha Eu tenho três chances só E tem um monte de senha ali Eu não sei se eu vou acertar, não Mas vamos tentar, né? Não faz... Azar, se bloquear o cartão não é meu Ó, mas agora tá tentando com esse cartão Deixa eu ver É o que eu tiver na mão? É o que eu tiver na mão que ele tenta Beleza Ih, a senha A senha sumiu Deixa eu jogar esse negócio aqui no chão Isso aqui não vai servir pra nada Não vou voltar lá a ver a senha Eu tenho que memorizar os números lá Ele não traz ela, né? Aqui, ó O diário dele, ó 5, 4, 7, 2 Ou 6, 5, 9, 2 Vamos ver esses dois 5, 4, 7, 2 6, 5, 9, 2 Ó, vamos tentar 5, 4, 7, 2 E aí, deu certo ou não? Não 6, 5, 9, 2 Deu certo ou não? Opa, deu certo Ué? Ah, ela brigou com ele Porque tava usando o cartão de crédito dele Não, aliás, o dela, né? Ela queria que fizesse as compras Com o cartão dele E eu usei o cartão dela Aquele cartãozinho rosa é o dela Ela não quer gastar o dinheiro dela, né? Tá, já vamos pular essa parte aqui, ô Francis Ninguém quer ver você se mostrando pra professora, não Beleza É aqui que ficava, então O cartão de crédito, certo? Aí a senha 5, 4, 7, 2 Ou 6, 5, 9, 2 Eu acho que é aquela verde que dá certo 6, 5, 9, 2 Se bem que aquela pode ser só a senha dela, né? Ah, já lá tá vindo já o espertão já Eu tô aqui do lado de fora Ele não tá me vendo Olha lá, ó Onde que ele tá indo agora? Espero que ele esteja descendo Ah, ele voltou Ele percebeu que eu tava aqui e voltou Vixe, ele vai passar bem do meu ladinho aqui, ó Nossa, isso aqui, galera? Olha aqui onde que ele tá Não, sai você, sai, pulei Nossa, ele tava vindo atrás de mim mesmo Rapaz Beleza, galera Ele desceu Do nada ele já tá regando as plantas lá, né? Já esqueceu que eu tava aqui na casa dele Enquanto ele tá lá fazendo isso Eu vou mexer no computador Vamos ver o que dá pra gente fazer com o cartão de crédito, ó 5, 4, 7, 2 Vou tentar essa Não dá 6, 5, 9, 2 Essa deu Ah, é pra fazer uma compra isso aqui? 10 mil em tubarão Ou mil em golfinho? Vamos comprar o tubarão Meu Deus, eu não acredito nisso Tem uma empresa que vende tubarão e tá fazendo entrega, ó Daí já foi bem na piscina dele Pô, isso é perfeito, hein? Isso é perfeito Peraí Agora, galera, eu lembrei que tinha um... Aqui no banheiro, né? Eu lembrei que aqui no banheiro, ó Peraí, peraí, peraí Ele tá vindo Deixa eu me esconder Tinha esse item aqui, ó Isso aqui E também o... Acho que é sabão Talvez seja pra eu colocar isso aqui Pra ele não perceber que tem tubarão na piscina dele Aí quando ele for fazer o salto Ele não vai perceber, né? Espera só ele dar um tempinho pra mim Aí eu vou sair correndo Ó, ele que tá Ele tá aqui Meu Deus, tá vindo Tá vindo, bicho Beleza Vamos lá pros fundos agora Vamos lá na piscina Colocar isso aqui Isso vai dar tudo certo, ó Como é que faz aqui? Ah, será que eu tenho que fazer assim? Misturar aqui, ó Isso E agora Coloca aqui, ó Beleza, galera Acho que deu certo Eu coloquei o baldão ali Cheio de espuma Não parece Ah, não Tem umas bolinhas aqui, ó Caiu fora, parece Eu vou sair daqui então Porque a mensagem do jogo É já pra eu correr Correndo que o vizinho venha, né? Vamos ficar ali em cima Vamos olhar ali em cima Ó quem tá chegando, galera Olha quem tá aqui embaixo, ó Ali, ó Só dá pra ver a carequinha dele ali, ó Vai lá, meu queridão É agora a tua hora de brilhar, beleza? É hora de você se mostrar pra professora Lá vai ele, ó 3, 2, 1 Preparou? Capricha, cara Ei, professora T Ele fala Ei, senhora T, né? Ele chama ela Ó, deu um salto Bonito, como sempre Opa Agora deu U pra você Olha que beleza Ah, ela vai salvar ele Eu vou te salvar, ela falou Ela foi... Ela salvou ele? Ah, você tá de brincadeira comigo que ela salvou ele Aí, o que eu tinha que fazer então Pra ela não conseguir salvar ele? Vamos ter que fazer de volta Eu acho que antes de eu fazer a compra lá Do negócio do tubarão Eu já vou colocar isso aqui, ó Ah, daí fica mais certinho, ó O balde não fica caído no chão, né? Que beleza E eu vou tentar colocar também essa espuma no lugar onde a professora ficou Onde a senhora T estava, né? Talvez isso aqui seja pra ela escorregar, na verdade Vamos ver Beleza, finalmente ele saiu do quarto aqui onde ele estava, né? Que é bem do lado de onde eu estava aqui, na verdade, ó Vou pegar o cartão dele Só relembrar a senha rapidinho, ó É 6592 aqui dá certo Beleza Ele tá ali, ó Vamos fazer a compra rapidão Ih, ele tá perto, galera 6592 Confirmou, tubarão comprou Era tubarão, né? Ou será que eu tinha que comprar o golfinho, na verdade? Agora eu também fiquei com essa dúvida aí Eu vou tentar mais uma com o tuba Se não der certo, eu tento com o golfinho O tuba já tá ali, certo? A professora veio fazer a pescaria do Francis dela mais ou menos por aqui, ó Não dá pra colocar em mais nenhum lugar, né? Não Corra antes que o vizinho venha Vamos correr, então Vamos esperar e tomara que dê certo agora, né? Aí, galera Eu tô no mesmo lugar que eu tava antes esperando o vizinho Eu acho que ele tá por aqui já, o Francis, né? Cadê ele? Aqui, ó Tá aqui ele, aqui embaixo, ó Espero que dê certo, galera Vamos ver Lá vai É hora do salto dele Ó, mas eu tô impressionado que ele dá um salto mortal da hora ali, ó O chão não é fraco, não Ó lá, ó Mergulhou, lá veio o tuba Eu quero ver aquela hora que ela vai salvar ele, né? Mas tem espuma Ah, agora ela caiu Ela caiu, galera Ok, alguns momentos depois Ok É, deu ruim pra você, né, cara? O tuba lançou ele longe da piscina, galera Aí, ó, terminamos a missão Boa Tá aí, pessoal Então chegamos no final de mais uma missão Que, na verdade, foi a última missão dessa atualização, né? Vamos ter que esperar sair mais alguma novidade Pra gente poder trazer o Scary Francis de novo O Scary Scary Stranger O jogo do Francis, né? Pessoal, se gostaram do vídeo, já sabe, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E também coloca nos comentários, galera Se vocês têm sugestões de outros jogos de celular Pra eu trazer aqui no canal, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau